Mas o importante hoje é que o Flamengo possa jogar com tranquilidade, esquecer o Tel, ele é um cara que procura o choque, é um cara que procura essas jogadas e o Flamengo tem que estar tranquilo e jogar em busca da vitória. Vamos pro jogo, pra você de todo o Brasil, ligado no SBT, com milhões e milhões espalhados pelo Brasil, sendo a arquibancada do Maracanã. Pé direito, na bola, a bola veio por baixo, o Iriarão tentou, melhor pra defesa colombiana. Mateuzinho no fundo, cruzou o Lincoln, tentou o chute, pegou embaixo demais da bola, a bola subiu, foi a primeira conclusão do Flamengo no jogo com 5 minutos e meio. Veja só. O Henrique passando como um raio, Michael recebeu na grande área, tenta o cruzamento. O Diego pra René no fundo de campo, o cruzamento veio por baixo, cortou mal a defesa, Vitinho na trave. Se cai na direita, ele chuta, se cai na canhota, ele chuta também, Vitinho. Todos na grande área, Vitinho pra cobrança, pra perna direita, levantamento na segunda trave, Léo Pereira de cabeça. Tule, gol! Gol do Flamengo! Tule, em jogada da defesa. Um zagueiro tentou, o outro completou. Tule, veja só, aproveitamento do Léo Pereira. Tirando pra nada, o Júnior Barranquilla, Michael, muita vontade. Michael recebeu, o Mateuzinho pediu, cruzamento, o Lincoln de cabeça, a bola vai saindo pela linha de fundo. Tentou evitar o Mateuzinho, as 4 primeiras posições, nessa classificação geral, já já. Bruno Henrique, de fora! Manda a barreira, Luiz Gonzalez pra cobrança, tentou direto, César! Soco na bola, a bola veio rápido. Tentou passe na tentativa da jogada com o Diego, voltou pra William Arão, bateu pro gol, subiu demais. O ambidestro Vitinho, lá vem ele, perna esquerda, cruzamento, alto, foi bom, segura a trave. Lincoln, o C3 também próximo da bola. Jogada ensaiada, a bola pro Théo Gutierrez da Grandiário, cruzamento, transformando em um matador da Libertadores. Segundo jogo da Libertadores, como titular, segundo gol, Lincoln. Nada como um dia após o outro, hein, Lincoln? Os gols vão acontecendo, as chances aparecendo, e ele aproveitando um jogo atrás do outro. Veja só, chapa na bola, fundo no gol! Lincoln! 2 a 0, Flavio. Pode melhorar um pouco mais. Vamos nessa, vamos para o segundo tempo, a pitular. Gonçalves, cruzamento pro Théo Gutierrez, boa cobertura do Thuler, briga pela aposta de bola. Tentou a devolução, boa bola, Michael cruzou, olha o terceiro pintando melhor pra defesa do Júnior Barranquilha. Falta a cobrada e foi por baixo! Arranca ali pela direita o Mateuzinho, Michael rápido na grande área, tentou cruzamento, a bola bateu na defesa mais uma vez. Tá tentando, Michael, tá procurando o seu espaço, Michael. Na área tem Thuler, tem Léo Pereira, cruzamento, desvio de cabeça, olha o toque do Bruno Henrique, pegou mal na bola! Pegou fraquinho, facilitou a vida do goleiro Vieira. Tá faltando o seu, Michael, deu um tapa na frente, levou pro fundo, entrou na grande área, tenta o cruzamento, avança. Corta pra dentro, ele é canhoto, tenta o passe na área, Théo Gutierrez! Gol do Júnior Barranquilha! O contra-ataque no momento em que o Flamengo fez a substituição do zagueiro. O Fuentes puxou, Théo Gutierrez fez ali o movimento do facão, nas costas da defesa, posição regular, posição legal. Ené, evoluindo pela esquerda, cruzamento é bom, na área, o toque de cabeça do Lázaro. O responsável pela cobrança nessa bola parada, levantamento feito na grande área, Bruno Henrique! Gol do Flamengo! E como subiu o Bruno Henrique! Veja como sai do chão! Incrível, tirou do goleiro! É rápido, é matador e tem essa impulsão descomunada. E aí, e aí, e aí? Obrigado.